Qual foi a maior lição que as apostas esportivas podem te proporcionar, cara? Cara, a maior lição é do longo prazo, de respeitar de fato o longo prazo, porque eu teimei muito com isso. Em 2016, 2017, eu talvez não tivesse, eu quebrei acho que umas sete bancas, né? Ao longo desses, de 2015 a 2019, né? Sete bancas eu quebrei. Eu talvez tivesse quebrado duas, uma, né? Se eu entendesse, de fato, o longo prazo. E isso pesou muito pra mim, foi muito difícil essa questão de entrar na minha cabeça. E hoje, quando eu vejo as pessoas dizendo, cara, eu não tenho paciência, eu consigo me colocar no lugar dela porque eu vivi isso. Mas o que eu procuro dizer, cara, não tem outro jeito se não procurar ter paciência e calma, e entender que um dia após o outro as coisas vão, tu vai crescer. Se tu tiver método lucrativo no longo prazo, tu vai ver esses resultados aparecendo. Mas tem que ter paciência, tem que ter calma, né? E eu entendo que é difícil, né? E aí, muitas coisas que eu digo é a questão do aporte, né? Eu sou muito favorável ao aporte pra quem tem banca pequena e quer crescer rápido, né? Mas desde que seja coisa saudável, né? Não vai tirar o dinheiro de uma conta e tal pra fazer isso. Então, assim, a grande lição que as após me trouxeram é a questão de entender e respeitar o longo prazo, né? Saber que ele é importante e é um processo que tem que ser, que tem que acontecer. A gente levou nove meses pra nascer, né? É, tem que ter paciência. Você falou sobre o grupo VIP que você pretende lançar em breve, no próximo ano, que pretende entrar na academia, fazer uma atividade física. Tem mais algum projeto que você tá em mente pra iniciar nos próximos meses? Como é que você planeja seu 2023 nas após esportivas? Olha, eu planejo meu 2023 nas após esportivas cada vez mais no pré-game. Cada vez mais focado no pré-game. Hoje, eu já estou muito focado no pré-game hoje, mas eu ainda faço muito live, né? Mas quando que eu faço live? Eu faço... E, assim, esse ano foi um ano também de teste pra mim de live, né? Não respondeu muito bem o live. Porque eu via que eu tinha bons resultados no live quando eu tava ali, calmo, vendo o jogo, ou, assim, enfim, tranquilo, né? Com tranquilidade pra acompanhar o jogo e fazer. Hoje, eu consigo fazer isso com tranquilidade quando o jogo começa às nove e meia. Nove e quarenta e cinco. Daí, as crianças estão indo já pra dormir, né? Antes disso, eu não conseguia. E tu vê, muitos... E final de semana, que tem muitos jogos. Eu não consigo. Eu não consigo durante o dia acompanhar. E aí, eu me cobrava também, me cobrava muito isso. Bah, mas eu tenho que estar aqui acompanhando. Aí, só que daí tu briga com, assim, com a família, que, pô, tem coisas que não compensam, sabe? Então, assim, vou deixar de fazer o live em 2023? Não, vou fazer. Mas, assim, só quando estiver muito concentrado e muito disponível pra ficar focado no live. Que vão ser esses horários bem tardes. Então, eu não posso fazer nada, assim, que entregar... Ah, Thiago, manda aí, manda a boa do dia no live, cara. A boa do dia, se você tiver acordado num jogo da MLS que tem muito às onze da noite, Ah, beleza. Pode ser que tenha uma boa nas onze da noite, mas tu vai estar acordado, esperando, sabe? Aí, também, não quero que as pessoas fiquem esperando isso, não é? Eu quero que as pessoas, sim, esperem. Eu acho que muita entrega no meu sentido de cada vez focar mais no pré-game. E tentar extrair o valor do pré-game. Porque poupa tempo demais, né, cara? Eu também passei... Eu fiz essa mudança nesse ano. Eu acho que a qualidade de vida melhora. Não sei. Eu quero testar, porque esse ano foi muito ainda de live, né? Eu quero ver como é que vai ser em 2023. Eu fiz essa mudança nesse ano. Eu era muito um cara de ao vivo. Só que devido a vários projetos, várias coisas, até podcast mesmo, viagem... Você acaba ficando meio preso e não tem tempo de acompanhar os jogos. Ou quando tá rolando um jogo, depois de um dia corrido, à noite você já tá cansado. Você não tem tanta paciência, tanta disposição pra ficar acompanhando o jogo. E aí, com o pré-jogo, eu faço as análises. Uma manhã eu faço tudo durante a semana e já poupei todo o tempo da semana de estar acompanhando vários e vários jogos. Então, não tem comparação, né, cara? A não ser o resultado, que seja muito diferente. Que aí você tem que ver se vale a pena. Se compensa ou não. Sim, sim, é verdade. E aí, assim, como que esse ano... Claro que o ano não acabou ainda, mas tô no positivo no geral do ano, né? No pré-game. Então, se isso se confirmar, de fato, é o que eu quero mesmo pra 2023. Focar no pré-game. Embora eu veja muitas pessoas falando... Bah, não, tem que fazer live, tem que levar pra live. Eu vi até alguns comentários assim... Ah, final da Copa do Brasil. Por que tu vai apostar pré-game numa final de... Não, não. Libertadores, eu acho. Não sei. Por que tu vai apostar numa final? Numa final não se aposta pré-game. Só se aposta no live. Cara, talvez porque esse é o teu método, entendeu? Se o meu método me diz, analisando o jogo, que eu posso apostar pré-game numa final, por que não apostar? Né? Por que não? Foi... Eu acho que foi o jogo... Foi uma aposta só em final que eu fiz esse ano, que foi... Eu acho que foi o jogo do Corinthians. Foi o jogo da volta do Corinthians. Contra... Ou foi semifinal contra o... Eu sei que foi um jogo que o Corinthians tava... Eu acho que foi contra o Flamengo. Então foi semifinal, não foi? Flamengo e Corinthians. Não, eu acho que foi o Fluminense. Fluminense e Corinthians. Eu sei que foi um jogo que deram um handicap positivo pro Corinthians. Tava pra mim muito errado. O Corinthians tinha perdido o primeiro jogo. Sim, sim. E precisava do resultado no segundo. Mas atuando fora de casa. Mas mesmo atuando fora de casa, eu vi. Foi um jogo que o Corinthians, eu acho que fez... Enfim, só ele fez nove escanteios e deu. Mas assim, como o Green, o Red também, tá sempre ali perto, né? Mas eu acho que se no longo prazo tu consegue ter mais Greens do que Red, ser lucrativo no pré-game, e esse é o meu teste, digamos assim, do ano, que por enquanto tá sendo, é o que eu quero pra 2023, focar no pré-game. E aí, assim, outra meta, Sérgio, talvez também diminuir uma ou duas ligas. Porque também acaba pesando tantas análises que eu faço. E aí, por isso que eu tenho planilhado tudo e eu vou ver onde a liga que me rendeu menos, mesmo que tenha rendido uma ou duas unidades no ano, talvez eu avalie e deixá-la fora. Aí é uma liga que diminui pro ano que vem. Ficar mais focado, número de ligas menores, mas com resultado melhor. E nos mercados que eu sou bom assim, que é o Overcance HT e Overcance FT. Se eu só tivesse feito isso esse ano no pré-game, no HT e FT, eu teria um ano com 21 unidades nesse momento. Só não é isso porque em abril eu fiz muito FT, muita entrada de Overcance FT. E aí eu fui ver naquela ânsia, sabe, do primeiro mês de grupo. Ah, eu preciso entregar o primeiro mês bom, foi o primeiro mês bosta, né? Mas daí depois eu olhei na planilha e vi, cara, foi ruim por quê? Porque eu fiz muita entrada no FT em competições que eu não tenho muita amostragem FT. Que foi, por exemplo, Noruega, Suécia, Sul-Americana. Eu sou até relativamente bom no FT no Brasil A e Brasil B. E não tinha nenhuma entrada de Brasil A e Brasil B no FT em abril. Percebe? Então, aí que depois que eu resolvi, não, beleza, vamos focar no HT e no Handicap de Cantos. E aí que veio a virada. E é o que eu pretendo fazer também, só isso. Overcance HT e Handicap de Cantos em 2023.